Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o Jorge Luiz, o pai do Gabriel. Estamos aqui com mais um jogo que é Tease Escape. Escape do rato. É um jogo que tá muito hardcore, que tá muito divertido e a gente vai mostrar pra vocês os 9 queijos, como adquirir eles e passar dessa primeira parte. Muito difícil, mas a gente vai conseguir. Vamos lá? A gente vai pegar aqui os 30 queijos. Começa já pegando esses 30 queijos, que esse queijinho chama a atenção do ratão. E vamos lá. Se eu clicar aqui, 30 vezes tem que clicar aqui pra abrir essa porta aqui. Vamos lá. Vamos buscar. Você já sai aqui pela primeira parte. Toma essa parte aqui, pessoal, da zona de segura, como a parte principal de você sempre voltar. A gente vai pegar a primeira chave, que é a chave verde. Tomara que o rato não apareça aqui. Ele fica mais lá pro meio. Primeiro queijinho, vamos pegar. E a chavezinha verde. Vamos pegar essa chave agora. Vamos subir. E vamos pelo túnel. Vamos, vamos, vamos. E já tem um coleguinha que cai aqui e já vira ali pra direita. Vamos lá. E segue esse fiozinho aqui, pessoal. Vamos lá. A gente vai passar pela primeira porta, que é a porta verde. Vamos lá. Aqui. Vamos lá. E cadê? Opa. Vamos lá. Aqui tem um segredo. Que o segredo aqui é o 3842. É de cima pra baixo. Vou clicar aqui. 3842. E aqui tem que ir até o finalzinho, galerinha. Até o finalzinho a gente consegue chegar na próxima chave, que é a chave vermelha. E esse jogo tá descabelando a galera, hein? Essa primeira parte é fácil. Mas a segunda parte que eu vou trazer pra vocês também é a mais complicada ainda. Olha só. Tem aqui esses abajus aqui iluminando o caminho. O que que nos espera lá na frente? O que que nos espera? A chave vermelha. Vamos pegar ela. Pega, pega. Peguei. E o queijinho? Vamos. Vamos teleportar. Segundo queijo. Vamos cair aqui. Vamos cair aqui. Opa. 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 Agora a gente vai lá na passagem da chave vermelha. Vamos correr. Aqui, ó. Pega aqui. Acho que tem um queijinho aqui. Vamos pegar um queijo aqui. Vamos pegar o nosso terceiro queijo. Peguei. Volta o quarto, quarto, quarto. Opa. Tem alguém aí. Agora vamos lá. Aqui, ó. Vamos passar aqui. E vamos entrar. Aqui tem uma tábua, galerinha. Pega a tábua. Peguei, peguei, peguei. Vamos fugir daqui. Vamos fugir. Vê aqui. Tem mais um queijinho aqui? Vamos ter um queijinho aqui pra pegar. Tem aqui, ó. Aqui um queijinho. Nosso próximo queijo. Quarto queijo. Agora a gente vai lá pra que ela entra na chave verde de novo. Corre. Sai, galerinha. Sai, 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 sai. Sai, sai. Sai, sai, sai. Na hora que a gente entra numa parte sem saída, a gente tem que dar um molê nele. aqui ó, vamos passar aqui, a gente cai aqui, a gente vai pegar agora a chave azul, vamos para a parte verde aqui, entra aqui de novo, vamos lá, agora vem aqui ó, passa direto, entra aqui nessa porta aqui, vamos pegar o próximo queijinho, que é o quinto queijo, que tem que ter muita cautela, ó, 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 pum, pum, vamos lá, primeiro dá para pular, segundo dá para andar, vamos, anda, 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 ui, vamos lá, nosso próximo queijo, quinto queijo, entra nessa portinha aqui ó, vamos lá, agora vamos usar aquela tábuazinha, isso, cuidado para não cair aqui, pronto, peguei essa chave azul aqui, vamos cair aqui, opa, e agora a gente vai lá para aquela área verde, aquela porta verde de novo, a gente vai subir aqui, lá vem esse rato doido, tem que tomar cuidado, porque se o rato pega ali, você perde todas as chaves. Um hum, eu sei que ele está ali, ó, ele é sem vergonha, ele fica esperando gente, Agora a gente vai Tem uma partezinha aqui Entra aqui E pega o próximo queijo Esse é o sexto queijo Entra aqui pela porta azul Entrei Aqui tem esse botão Que tem que apertar Tem que apertar aqui e sair correndo Vou mostrar pra vocês direitinho Aqui, vira Entra aqui na direita Eu tô vindo aqui, mas entra na direita Ai, ai, ai Peraí, peraí Não, direita não Vou ver, tem um queijinho aqui Vou rodar aqui Deixa eu entrar de novo Tem que voltar lá Aquela subida verde Ou pela chave Onde a gente entra na chave verde A gente cai aqui Vamos lá Aqui, aqui, nem precisa não Aqui, entra aqui Aqui É, foi até bom não ter entrado Que tem outro queijinho aqui Que é o próximo É o oitavo queijo Peguei o oitavo queijo Agora sim Agora sim Agora a gente vai lá Pra porta verde Vamos pra porta verde Vamos Entra aí Entra, entra Vamos E Entra aqui Aqui do lado Entra de novo Agora mais rápido E de novo E Cai aqui Caiu A gente vem pra cá A gente vem pra cá Ai, ai Que coisa que ele pega E agora Sai Rato Doido Ai Deixa eu pegar Não tem jeito Vai pegar essa galerinha todinha Vamos lá Ai, 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 ai Ai, ai Não vai Não vai deixar eu passar não Sai Bicho doido Vamos De novo Agora vai Deixa eu subir A menina atrás de mim Olha Sai de mim O cheiro de queijo Tá com um forte Assim, hein Bota 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 Sobe aqui Agora que é o negócio Galerinha, ó Sobe aqui Deixa eu entrar aqui na Porta azul Só falta um queijo Toca lá naquele No botão Opa Apertei Apertei Pronto Caiu aqui Ó Direita Direita Esquerda 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 Pronto Vou lá pegar esse queijinho aqui O nono queijo Que tá aqui Essa passagem aqui abriu Tem que vir aqui rapidinho Porque senão os 30 segundos Passa e fecha essa porta Tem que fazer todo aquele processo De novo Agora a gente tem que encontrar A passagem Pra gente Chegar no final Eu acho Agora Pera aí Cadê Acho que tá por aqui Galerinha Ó Vem aqui Se ele me pegar Eu perco Todas as chaves E perco Todos os Nove queijo Tem que usar Tudo de novo Cadê Essa passagem Cadê Cadê Deixa eu ver aqui Ele vai Vim de novo Meu Deus Cadê Se Dessa Passagem Mas Mas eu vou encontrar Só falta Só encontrar Passagenzinha Esse ratão Aqui Aqui Ai 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 Risquei a mim Ali E 9 queijos E agora Fim de jogo Né Eu completei O jogo Game Vamos ver O que nos espera Agora É Eu escapei Cadê Pra onde eu vou Eita Um lugar escuro Assim É meio esquisito Cadê O que tem aqui O que tem aqui Ai Galerinha Nós vamos ficando Por aqui Já chegamos O final Desse jogo E a segunda parte Eu vou mostrar Pra vocês Tá Então fiquem com Deus Abraço E fui Fui Tchau 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 Tchau